Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal e eu já acordo com essa cara inchada, gravando o vídeo pra vocês. Eu literalmente acabei de acordar, eu só botei o moletom e botei o meu brinco mesmo, mas eu acabei de acordar. E eu vou gravar hoje pra vocês o que eu como em um dia, então como eu vou gravar esse vídeo pra vocês, eu já comecei o vídeo assim, com essa cara inchada de sono, que não tá sendo fácil acordar. Minha vontade de ficar dormindo mais, mas eu tenho que acordar, né? Eu não tenho que acordar, porque eu também tenho que estudar, então é isso, gente. Então já vou mostrar pra vocês o que eu como em um dia. Eu sempre, sempre, sempre mesmo eu acordo. E a primeira coisa que eu faço antes de tomar um café é tomar um copo de água. É uma coisa que eu não consigo não fazer. Eu sempre tenho que tomar um copo d'água, porque eu acordo com bastante sede e também porque eu gosto pra limpar, né? Dizem que é bom, a primeira coisa que a gente faz quando acordar é tomar água. E aí eu entrei nessa e faz um bom tempo que eu faço isso. E aí ficou meio que uma cisma, sabe? Se eu não faço isso, eu não consigo tomar café. Então a primeira coisa que eu faço é tomar água. Vou tomar agora. Deu um. Primeira coisa que eu faço é tomar água, como eu já disse. Então eu já tomei. E agora eu vou tomar um café. Eu sempre tomo café da manhã. Tem gente que não consegue tomar café da manhã, mas eu sou aquelas que tem que tomar café. Nem que seja só uma coisinha, pouquinho, sabe? Mas eu tenho que comer. Então eu vou... Ai, não tem mais escra, né? Esse aqui. Vou tomar um cafezinho. Eu vou tomar um cafezinho. Agora eu vou comer um pedaço de bolo Porque Eu amo bolo Eu se deixar eu como bolo todo dia, gente Então Pedaço de Bolo de chocolate Aqui a cobertura E um sujeitorão E é isso, gente Esse é meu café Um cafezinho doce E um bolo de chocolate E aí Agora já são cinco Para as dez Estou ali estudando Como toda manhã E aí eu estou fazendo uma pausa Porque às dez Sempre eu tenho que meliscar alguma coisa Antes do almoço Então eu vou comer uma Bergamota E é isso, gente Só uma bergamota mesmo Para enganar a fome Porque o estômago já está roncando Então eu vou comer uma bergamota bem rapidinho Para voltar para os estudos Agora já são 11 e 20 Eu vou começar a fazer o almoço E aí hoje eu vou fazer Sobrou feijão de ontem Então eu vou esquentar esse feijão Fazer um arrozinho Na verdade Eu acho que sobrou arroz ontem Eu não consigo nem fazer Eu acho que eu vou só esquentar esse arroz aqui Deixa eu ver se sobrou muito E também Vou fazer uma saladinha de alface E eu comprei Para botar no alface Que eu acho bem bonitinha Esse tomatinho aqui Que para mim É a mesma coisa de tomate normal Não tem nenhum gosto diferente É só porque deixa a salada mais bonitinha mesmo E também vou fazer um suco de limão Vou começar a fazer o meu almoço aqui Com fome Eu comi ali a bergamota Mas não matou a minha fome Estou indo com fome Vou começar agora a fazer o almoço aqui Eu vou começar a fazer o almoço aqui E os temperinhos Eu vou fazer a mangalinha ensopada Então aqui tem alho Metade de uma cebola E pimentão verde Vou pôr um pouco de azeite Vou refogar isso aqui Para depois pôr a galinha aqui Junto com esses temperinhos Eu vou fazer o almoço aqui São dez para as três agora Cheguei na academia agorinha E sempre que eu chego da academia Eu tomo meu suplemento Vou pegar aqui Esse suplemento aqui Eu tomo com leite O Guilherme e a maioria das pessoas tomam com água Mas eu tomo com leite Prefiro tomar com leite Porque com água fica horrível Ele já não é muito gostoso Ainda tomando com água fica pior ainda Então eu prefiro com leite E daí eu não sinto muito o gosto horrível desse suplemento Gente Agora já são quatro e três Depois do suplemento eu tomei um banho E agora eu vou tomar um café Com esse meu resto de bolo aqui de chocolate Que já está acabando E também com esse biscoito amanteigado Que eu adoro molhar no café O café já está aqui Já botei açúcar E agora eu vou tomar um cafezinho Agora já são oito e vinte E eu vou fazer Eu não comi nada Desde aquela hora que eu mostrei pra vocês Que eu tomei um café Lá com bolo e bolacha Agora eu vou comer a minha última refeição da noite Não estou afim de jantar Então eu vou Comer uma frutinha Mamão com aveia que tem aqui E E depois tem que tomar meu nescau Porque sempre Antes de eu escovar o dente Eu tenho que tomar nescau Gente O nescau tem que ser a minha última refeição Senão parece que eu estou com fome É incrível Mas antes disso Eu vou comer um pedaço desse mamão aqui Com aveia Tirei a semente Agora eu vou pôr aveia Coloco aqui a aveia Botei bastante aveia Porque eu gosto Em fruta E aí agora Bora comer Essa é a minha Penúltima refeição Antes de dormir Tirei Nossa gente Que delícia esse mamão Muito bom Fazia tempo que eu não comia um mamão tão bom Porque eu estava comprando uns Tipo mamão Ali no mercado Que ele era meio amargo E aí esse eu comprei numa fruteira E muito gostoso Bem docinho, sabe? E com aveia Ficou muito gostoso também Parece aqui, ó Aveia de flocos Eu gosto de botar nas frutas E agora Para finalizar O que eu como Em um dia Que não pode faltar O meu Tão Vício Nescau Sempre, gente Isso Isso se um dia vocês Duvidarem Vocês podem perguntar Para quem me conhece Tipo Guilherme A minha mãe Que eles sempre vão dizer Que Nescau É uma coisa que não Sai de mim Eu sempre tenho que tomar Eu tomo umas duas ou três vezes ao dia E antes de dormir Sempre Eu sempre tomo Nescau antes de dormir Sempre É uma coisa que não pode faltar aqui em casa É Nescau O Guilherme não é muito fã Ele toma quando não tem café Mas eu não Eu tomo todo dia E aí agora eu vou tomar minha Nescau Outro dia E aí que eu percebi Que eu lembrei Que eu não acabei o vídeo de ontem Não encerrei O vídeo do que eu comi em um dia Então eu estou vindo aqui Para encerrar Porque eu já vou começar Outro vídeo para vocês E eu espero muito Que vocês tenham gostado De me acompanhar Nesse dia E eu mostrando para vocês O que eu comi em um dia Como vocês viram Não é nada demais São tudo coisas bem simples mesmo Mas É isso, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueçam de deixar um like Para me ajudar E também de se inscrever no canal Caso não seja inscrito Para acompanhar os próximos capítulos Desse canal E é isso, gente Até o próximo vlog Beijo